A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares convida a comunidade do Geisel para hoje a partir das duas horas da tarde na Praça Orlando Geisel, comemoração do mês da consciência negra e o aniversário de dez anos da rádio Viva Zumbi, ato cultural com feira cultural, dança afro, roda de diálogo e apresentações musicais de maracatu, coco de roda, rap, swingueira, hip hop, roda de capoeira e shows com artistas da comunidade, realização Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Associação Comunitária do Ernesto Geisel, FOPI e CUFA, apoio Superbox Brasil, ASPA, Jornal Olhos Abertos, Sociedade Cultural Cantiga de Niná, Rádio Tabajara, vereador Bira e vereador Fuba, Vator Rodrigues, Secretaria da Diversidade Humana do Governo da Paraíba e Prefeitura Municipal de João Pessoa e SFA. Viva Zumbi, não perca neste sábado, dia vinte e quatro, a partir das duas horas da tarde, na Praça Central do Geisel, comemorando o mês da consciência negra e o aniversário de dez anos da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, feira cultural com exposição de artesanato e penteados afro, pintura em rosto para crianças, distribuição de panfletos, cartilhas e publicações com a temática racial, oficina de dança afro, roda de diálogos, o negro hoje e o racismo estrutural, apresentações musicais de maracatu, coco de roda, rap, swingueira, hip hop, roda de capoeira e show com artistas da comunidade, realização, Sociedade Cultural Posse Nova República, em parceria com a Associação Comunitária do Ernesto Geisel, FOPI e CUFA, apoio, Superbox Brasil, ASPA, Jornal Comunitário Olhos Abertos, Sociedade Cultural Cantiga de Niná, Rádio Tabajara, vereador Bira e vereador Fuba, Vator Rodrigues, Secretaria de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado da Paraíba e Prefeitura Municipal de João Pessoa.